Olá pessoal, sou o Gustavo, engenheiro ambiental da GamaGel, uma empresa especializada em meio ambiente e geoprocessamento. E hoje eu vou mostrar pra vocês como copiar, mover e rotacionar arquivos shape. Tá certo? Então fique aí e confira o vídeo. Bom pessoal, aqui a gente tem então os polígonos da aula passada. Então se vocês quiserem aprender como fazer esse enquadrado com arestas perfeitas, ângulo certinho, eu convido vocês a visitarem o vídeo passado. O vídeo tá aqui no card e também tá na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Primeiro, a configuração que eu estou usando do QGIS. Então meu arquivo shapefile ele está no datum CIRGAS2000, que é o padrão de IBGE do Brasil. E tá projetado UTM, no meu caso aqui da minha área, uso 22. Então vocês tem que estar com o TM projetado pra área correta, área de trabalho de vocês. Aqui meu projeto ele tá configurado como também CIRGAS2000 UTM22, tá? Por quê? Porque ele facilita você a trabalhar com distâncias, principalmente aqui na vetorização avançada. Então pra liberar a vetorização avançada, eu clico aqui na barra de ferramentas que eu tenho do meu QGIS, eu clico com o botão direito e eu libero aqui barra de ferramentas de vetorização avançada. Então, clicando aqui no polígono, né, eu deixo aqui alternar edição, está em aberto. Então aqui ele abre uma quantidade muito grande de possibilidades de edição. O que nós vamos fazer primeiro é este aqui, que é o mover feições. Esse botão, ele vem como definição em copiar e mover feição. Então o que ele faz este aqui? Você consegue copiar, né, esse é o polígono, a linha ou ponto que você quer e arrastar pra algum lugar específico. Em conjunto aqui com essa barra de ferramentas de vetorização, você consegue também implementar uma distância ou então até umas coordenadas ou ângulos. Então vamos lá. Então eu estou aqui com copiar e mover feições selecionado, clico em cima do polígono que eu quero. Então não importa onde você clique no polígono, ele vai estar sempre movendo de acordo com a, como é que fala? Com o seu centróide, tá? Que é o ponto central dele ali. Então aí você vai e arrasta, pode arrastá-lo pra onde você quiser. Você pode também atribuir uma distância. Então eu quero arrastá-lo, movê-lo a mil metros de distância. Então ele vai criar aqui uma trava de mil, num raio de mil metros. E você também pode travar em relação ao ângulo. Então vamos colocar aqui, menos 180 graus. Então eu tenho aqui meu mover e copiar travado com essa distância que eu quis. E isso não importa, eu posso fazer também de qualquer forma. Então eu clico em qualquer lugar dele e ao clicando ele vai estar sempre sendo copiado. É importante lembrar que qualquer alteração que você faça nessas ferramentas, elas vão gerar alterações no seu arquivo shapefile. Então se você tem um arquivo que você quer preservá-lo, uma base de dados importante que você tem, gera uma cópia e altera a cópia dele. Porque depois que você colocar como, pra salvar, ele vai ficar mantido isso aí pra sempre. Podem ver até abrindo aqui a tabela de atributos, que cada polígono que a gente copia, ele cria uma linha nova na tabela de atributos. Se eu tiver um atributo já escrito pra ele aqui na tabela, esse atributo vai ser copiado, tá certo? E aqui então vamos mexer com mover. Então selecionamos aqui, né, ou copiar e mover feições. Temos aqui a setinha, mover feições. Então eu clico aqui nele e eu movo o meu arquivo, né, o meu, nesse caso, polígono, a minha feição. Importante também, você tem aquelas formas de, por exemplo, de navegação, né, você tem a mãozinha e tal, você move aqui a tela, mas você não move a feição aqui e o seu arquivo. Só que se você clica nele e pede pra mover ou copiar, ele vai alterar a sua localização inicial. Então também, depois de você fazer essa alteração e salvar, você já alterou o teu arquivo original. Então tem que prestar muita atenção com isso, tá? Isso aqui também, da mesma forma que você tem o copiar e mover, né, você pode também atribuir distâncias e ângulos pra fazer essa movimentação. A terceira ferramenta, ela é a rotacionar. Então aqui ela permite você rotacionar a sua feição. Então aqui no caso, né, vamos selecionar este polígono, clico nele, ele me deixa rotacionar no eixo dele, aqui pelo centróide sempre, tá certo? Então, ó, mesmo eu clicando no canto dele, ele vai rotacionar pelo centróide. Então eu ponho aqui, posso atribuir um ângulo pra ele rotacionar, então eu quero que ele rotacione em 90, aperto o Enter, ele rotaciona. Da mesma forma que aqui, se eu quiser rotacionar em 90, aperto o Enter, ele rotaciona. Tá certo? Então essas aqui são essas ferramentas, né, de vetorização avançada. São muito úteis, né, pra gente trabalhar ali com loteamentos, com vetorizações de áreas, né. E aqui no caso, a gente tem uma área agrícola aqui, eu posso chegar e mover essa feição aqui e ajustar o ângulo dela de acordo com o que eu achar melhor, com o alinhamento de alguma estrada e tudo mais. Então, por exemplo, aqui já tá alinhado, já tá mais ou menos paralelo um com o outro, e eu posso ir replicando isso da forma que eu quiser. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, deixem um like, né, eu peço pra vocês também, se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, eu vou estar respondendo. Compartilhem, se tiverem dúvidas, sugestões, pode deixar aqui no comentário, ajuda muito também no canal. Convido vocês a se inscreverem no canal da Gama Gel, tá? Então vejo que muita gente assiste nossos vídeos e não estão inscritos, então se inscrevam, dá essa força pra gente, pra estar sempre colocando coisas novas. E convido também a conhecer o site da Gama Gel, acesse www.gamagel.com Tá certo? Muito obrigado, até a próxima.